Mas isso que você acha de mim, isso que você realmente acha, que eu fico em cima do muro, tenha certeza que não. Eu achei sobre a Juliette. Ó, vou falar. Sabe o que que acontece? A gente tem uma relação aqui que é de amizade. Quantas vezes a gente já conversou de jogo? Quantas vezes? Zero. Uma na academia. Um João também. Uma, mas foi só os bonequinhos e que a gente... Então, tipo, as minhas convicções, você não sabe.